Apolo 11 E se eu não entrar na sua, vou pra lua e pra você Ó Piderzen, pra onde você for eu vou também Apolo 11, a jato, o lindem E se eu não entrar na sua, vou pra lua e pra você Ó Piderzen E se eu não entrar na sua, vou pra lua e pra você Ó Piderzen Pra onde você for eu vou também Apolo 11, a jato, o lindem Pra onde você for eu vou também Apolo 11, a jato, o lindem E se eu não entrar na sua, vou pra lua e pra você Ó Piderzen E se eu não entrar na sua, vou pra lua e pra você Ó Piderzen E se eu não entrar na sua, vou pra lua e pra você Ó Piderzen Ó Piderzen E se eu não entrar na sua, vou pra lua e pra você Ó Piderzen Ó Piderzen Ó Piderzen Ó Piderzen Ó Piderzen Ó Piderzen Ó Piderzen